Estou de volta com perguntas que vocês deixam aí no canal. Vandinha, a gente sempre fala do café do preto velho, algumas pessoas até se incomodam, que a gente está falando muito, mas a gente tem o nosso compromisso com a espiritualidade. Sim, e a minha linha é preto velho, né? Enquanto tem pessoas com dúvidas, a gente vai continuar falando, porque a gente quer que todo mundo se resolva, que todo mundo tenha esse momento de espiritualidade muito grande. Sim, o meu carro de frente é ele, né? Então eu sou muito regida por ele, e o meu trabalho é movimentado pelos preto velhos. Então não tem como deixar de falar, né? De não falar. Pessoal acha aqui que o Valdeci deixou uma mensagem no canal. No meu café, que eu coloco pro preto velho, toda vez aparece uma mosca varejeira. O que pode ser isso? Significa tomar muito cuidado com fofocas, intrigas e confusões com o teu nome. Então a mosca varejeira, principalmente no caso do café, significa muito cuidado com armadilhas, fofocas, principalmente envolvendo o teu nome. Então não é um bom sinal, tem que tomar cuidado ali. E se toda vez aparece, é porque... Tem que ter alerta. E ainda falando desses assuntos de inseto, a Darlene Gomes colocou, Vandinha, fala qual o significado da mariposa dentro de casa. É positivo ou uma energia extremamente negativa? Ela não é extremamente negativa e nem tão pouco positiva. Ela fica no meio termo. Porque a mariposa, ela vem muito das iamins, né? Aonde dentro de casa, pousada, você tem que ficar um pouco atenta com algum problema de saúde que possa vir referente à família. Então ela simboliza notícias relacionadas a problemas de saúde. Ou muitas vezes o próprio luto de alguém. Então o inseto, quando aparece, ele vem para trazer uma mensagem, né? Sim. Cada um simboliza uma mensagem. O beija-flor, né? De repente, do nada, entra um beija-flor dentro de casa. Isso significa bons caminhos, energias positivas, fases de muita prosperidade. Grandes negociações. Entendi. E no caso do inseto, eu vejo muitas pessoas tentarem matar o inseto. Não é legal matar, né? Não. Pega com um guardanapo, com um jeitinho que não machuque, e solta para o tempo, né? Isso é uma mosca. Pega um pano, vai tirando. Porque isso a gente trabalha com forças, com elementos da natureza. E esses elementos entram dentro da nossa casa, para dar uma mensagem. Não dá para... Principalmente a gente que é médium, exatamente o que você falou agora. A gente que tem a mediunidade, a magia em si, os insetos, os animais, todos eles trazem mensagem para nós que somos médium. Então, a partir do momento que você está entrando no mundo da mediunidade, você tem que ficar um pouco antenado. Porque vem recado através de moscas, de beija-flor, de urubu. Urubu, nossa, é os que mais dão mensagem. Sapo, é gatos, tudo isso. Coruja, borboleta. Borboleta é as que mais trazem notícias de prosperidade. Então, a gente tem que ficar bem antenado. Não basta ser bruxinha. Tem que ficar atento ali nos elementos também da natureza. E vamos ter respeito para a natureza, porque... Sim, fundamental. Porque a nossa força vem dela. Exatamente. E a gente tem que ficar atento. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti